Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. O mercado internacional, as finanças internacionais estão em turbulência, todos nós sabemos disso. E nós queremos saber como isso vai afetar a nossa vida prática, no dia a dia. Será que vai aumentar o preço da carne de novo? Será que o custo da mensalidade dos filhos vai permanecer igual? O combustível para ir trabalhar, será que ele aumenta ainda mais? Como é que estão as previsões do que está por vir? A gente não é vidente, ninguém pode profetizar o futuro econômico e financeiro do mundo, mas há algumas tendências que a gente pode apontar. E quando faz isso, como eu sempre digo, quando falo de economia e finanças, aqui não estou sugerindo investimento, desinvestimento ou manutenção do investimento, é apenas uma opinião que eu estou dando para vocês. E eu estou vendo aqui o que eu chamo de uma certa dose de otimismo exagerado em meio a essa crise. Ou no mínimo, no mínimo, um pessimismo controlado demais, no sentido de que as pessoas acreditam que ainda dá para forçar um pouquinho mais as altas nas bolsas. Por exemplo, só para citar um exemplo, porque não é o único tipo de ativo que existe. Nós vemos no Brasil ainda, uma alta ainda dos valores de imóveis, continua uma quantidade grande de vendas. E por que isso está acontecendo? Eu penso que ainda há muita liquidez no mercado. Só que, uma das coisas que eu aprendi, é que só tem valor aquilo que é raro. O dólar, ele se tornou algo cada vez menos raro, porque com essa grande emissão de recursos que o governo norte-americano fez, especialmente de 2020 para cá, o valor do dólar foi corroído através da inflação, mas isso acontece porque há muita gente com dólares nas mãos. Não só os norte-americanos, mas o mundo inteiro acaba tendo dólares espalhados. E eu penso que o que o Fed está fazendo, que é o banco central deles, ao manter a taxa de juros, para quem não sabe, agora na Super Quarta, eles mantiveram a taxa de juros no patamar em que estavam, e o Jeremy Paul disse que provavelmente, ou possivelmente, poderia haver um aumento ainda este ano, o que eles estão fazendo é apostar tudo na manutenção e no fortalecimento do dólar, mesmo que o tesouro americano fique cada vez em mais maus lençóis, porque o dólar forte é um instrumento muito forte para os Estados Unidos. E como é que eles vão fortalecer o dólar? Eles precisam tornar ele raro de novo. Aquilo que não é raro não tem valor. Por exemplo, uma pedra brita, ela tem o seu valor, mas ela não é rara, você não vai pagar por uma pedrinha brita, o mesmo que você paga por um diamante. Então, um dólar desvalorizado, ele tem valor, mas ele é como uma pedra brita. Agora, se você começar a escassear o dólar, começar a tornar ele menos popular, digamos assim, que ele comece a não estar na mão de todo mundo, isso acaba valorizando ele. E como é que eles fazem isso? Transformando o tesouro norte-americano, os Estados Unidos, num verdadeiro ralo mundial de dinheiro. Quando eles mantêm a taxa de juros altos, mesmo com a economia americana cambaleando, o que acontece é que os investidores começam a retirar dinheiro da Índia, da China, do Brasil e da Europa, e voltar esse dinheiro para os Estados Unidos. Mesmo aqueles que não são residentes lá fazem isso também. Acontece que, quando eles criam esse grande ralo de dinheiro, levando o dinheiro mundial para lá, eu penso que eles têm uma estratégia. É apenas uma opinião, um chute que eu estou dando aqui. E a estratégia é, em algum momento, fazer o mercado quebrar, ao ponto em que aquele dólar todo que eles sugaram para lá, que já não está mais nas mãos do mundo inteiro, seja substituído, em algum momento, por algum outro tipo de moeda. Talvez o dólar digital, talvez fazer um grande agrupamento, talvez converter a dívida americana em algo diferente do que é, talvez até mesmo criar uma espécie de moratória. Não vamos esquecer que o Donald Trump, ex-presidente norte-americano, que tem chances de voltar ao poder, já disse que é hora de discutir esse tipo de situação. Então, embora seja algo, por enquanto, impensável imaginar que os Estados Unidos fariam isso, talvez é mais fácil você imaginar que eles prefiram destruir a credibilidade do governo americano, do que do dólar em si. Então, eu penso que eles estão criando uma espécie de ralo de dinheiro. E aí, eu vejo, por exemplo, a China. A China está enfrentando uma recessão econômica muito grande, maior, na minha visão, do que aquilo que nós estamos percebendo. E isso é importantíssimo para o Brasil, porque nós, como já falamos várias vezes aqui, sabemos que a China é o maior comprador do Brasil. Ela está tentando reestimular essa economia, baixou os juros, o Brasil também está baixando os juros, só que, quando o Brasil baixa os juros aqui, e os Estados Unidos mantêm os juros lá, o que acontece? O dólar tende a subir. Talvez não vá subir agora, porque as pessoas ainda estão na expectativa de pensar será que realmente o FED vai manter os juros altos? As pessoas ainda acham que o FED quer fazer o pouso suave. E, na minha opinião, eles não querem fazer isso. É uma opinião, pessoal. Na minha opinião, eles querem mesmo que o pouso seja brusco para estourar essa bolha de vez e fazer os ativos voltarem aos preços realmente naturais. Hoje está tudo superinflacionado. E a China, então, enfrenta problemas, por exemplo. Durante a década de 80, como diz aqui, a economia do Japão foi a inveja do mundo. Mas, em 89, uma bolha imobiliária e no mercado de ações assustou os decisores políticos que aumentaram as taxas de juros para controlar a inflação. A Bolsa do Japão despencou, que é o que eu acho que vai acontecer com a dos Estados Unidos e vai arrastar o mundo inteiro. Não já, não tão logo, talvez, mas em algum momento. O valor dos ativos despencou e vários grandes bancos faliram e exigiram resgates governamentais. À medida que as empresas faliam e o desemprego aumentava, o Japão ficou atolado numa recessão que durou uma década. Mas isso foi só o Japão? E se isso acontecer no mundo inteiro? Porque a China está mal, os Estados Unidos estão mal, Rússia e Europa estão atolados lá na Ucrânia. O Brasil consegue se autodestruir sozinho, não importa o que está acontecendo no mundo, o Brasil sempre dá um jeitinho de fazer pataquados. Nós vemos aí os gastos públicos aumentando. Sem fonte de renda, não existe mais fonte de renda. A não ser que comece a matar as vacas leiteiras para comer a carne. E aí eles continuam aqui. Existem paralelos distintos para a atual recessão econômica da China, em que muitos aspectos é típica de qualquer ciclo de expansão e recessão impulsionado pelo crédito. O mercado imobiliário da China, que contribui com cerca de 30% do PIB, que consome a ferragem brasileira, madeira brasileira, enfim, as commodities em geral, ela corresponde a 30% do PIB chinês, hoje a principal vilão. Apesar da diminuição da população, os promotores chineses endividaram-se para construir mais casas novas todos os anos do que os Estados Unidos e Europa juntos. Hoje a China tem mais de 23 milhões de apartamentos não vendidos, fora aqueles que eles nem conseguiram terminar. Estão lá pela metade, e alguns que eles nem começaram, embora muita gente já tenha aportado recursos. Então só isso é o suficiente para abrigar toda a população do Reino Unido. A repressão regulamentar às dívidas incobráveis levou vários deles à beira da insolvência, ao mesmo tempo em que ameaça a economia em geral, a minar a confiança dos consumidores, das empresas e dos investidores. Em julho, as vendas de casas novas nas 100 maiores incorporadoras da China caíram 33%. Então a bolha imobiliária lá estourou e eu acho que vai piorar. Isso não é uma coisa tão ruim se você imaginar que caso isso aconteça mesmo, você estiver bem posicionado, futuramente você pode comprar muita coisa barata, porque se você tem dinheiro guardado e você quer comprar uma casa e daqui a pouco o preço de uma casa amanhã vale menos do que hoje, você vai comprar ela mais barata. Então talvez não seja tão ruim para você. E para você que tem a tal da casa, ela vai continuar sendo a mesma casa, valendo mais ou valendo menos. Na verdade, o que muda é o valor do dinheiro, não o valor da casa em si. É o dinheiro que tem mais ou menos o poder de compra. Então talvez hoje, como o crédito está secando, porque os juros estão subindo, vai voltar a ter poder de compra aquela pessoa que é econômica. Porque há pouco tempo atrás você chegava para fazer qualquer investimento se você dissesse assim, eu compro à vista, não ganhava um centavo de desconto. Por quê? Porque o vendedor dizia, olha, se você compra à vista ou não, não me importa, porque o outro ali que não tem um centavo no bolso, ele vai lá no banco, faz o empréstimo e paga o mesmo valor que você. Então não vou lhe dar desconto. Se você tem dinheiro seu, ou se é do banco, para mim que estou recebendo, não muda nada. Então a pessoa se endividava, ela vendia uma parte do trabalho, dos recursos dela do futuro, e aquilo que você tinha ganho no passado, desvalorizava com isso. Então agora está revertendo, agora quem tem dinheiro guardado começa a se tornar rei, começa a voltar. Os econômicos, as formigas. Então a era das cigarras está passando, por enquanto, tudo é cíclico. E aí vamos para aquilo que nós falamos, a tal da super quarta com fé de Copom. A China manteve os juros inalterados, que já estão mais baixos, que é o que acaba movendo um pouco o mercado mundial, é o que, na minha opinião, dá esse otimismo, que não tem muito fundamento, porque os fundamentos da China, na minha opinião, estão piores do que eles estão mostrando. muita gente está sendo mexida pelo PCC, lá pelo Xi Jinping, dentro da estrutura governamental, a gente tem visto pessoas importantes sendo trocadas de cargo. Quando você começa a trocar funcionários da sua empresa, é porque a empresa não está indo bem, você está mexendo o time para ver se ganha, você não mexe em time que está ganhando. O governo também, quando ele começa a mexer muito nos ministros, nessas pessoas-chave, é porque ele está levando gols, então ele quer começar a fazer alguns gols. Há uma taxa grande de desemprego lá, há um envelhecimento da população, há uma série de fatores que nós já notamos que estão ruins, e outros que nós nem conseguimos enxergar, porque é um pouco fechado demais. Mas o que está mantendo ainda a economia um pouco otimista no mundo, e no Brasil, principalmente, é a China, é a expectativa de que vai melhorar lá. Mas no Fed, então, como foi dito aqui, eles vão manter a taxa de juros, e muito possivelmente vão aumentar. As discussões sobre as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil permearão o mercado financeiro nessa quarta. Isso já aconteceu, né? Mas mais do que os números que serão divulgados pelos respectivos bancos centrais, os investidores estarão atentos aos sinais que serão emitidos nessa superquarta. O consenso de mercado é de que a taxa básica de juros brasileiras recue meio ponto. para 12,75. Enquanto a americana mantém-se estável. E realmente, eles estavam corretos. O Copom, Banco Central Brasileiro, baixou meio ponto percentual para 12,75, e o Fed manteve. Agora veja isso aqui. Isso aqui é a cotação da Bolsa. Se nós pegarmos lá a Bolsa nas prévias lá da grande crise, né? De 2020, por conta dos lockdowns, do flagelo, etc. A Bolsa estava lá rondando 120 mil pontos, 119, 118. E aí houve aquela grande queda repentina, depois o mercado começou a subir, ele lateralizou um pouquinho, subiu, e ele vem nesse sobe e desce desde então, né? De crise em crise, de má em notícia, em boa notícia. E agora ele chegou aqui perto dos 120 mil pontos de novo, que é o 118. E eu penso que ele até tende, mais uma vez, é só uma opinião minha, não faço investimento nenhum, por conta do que eu estou falando. Mas eu penso que ele tende a subir um pouquinho por conta de um otimismo baseado em nada. Porque se a economia lá em 2019, que não estava tão ruim, levou o mercado ao mesmo patamar em que ele está agora, no meio de toda essa crise, no meio do desmascaramento do monstro, do monstro dessa, das inadimplências, do monstro do desemprego, dos juros altos, se agora ele tirou a máscara, nós já estamos vendo parte da face horrenda dele. E ainda assim, a Bolsa está nesse patamar, o que é que vocês acham que tende a acontecer? E como é que isso vai nos afetar? Tudo tende a, em algum momento, na minha opinião, cair lá no fundo de novo. É uma opinião que, para alguns, pode parecer pessimista, mas para outros, que estiverem bem posicionados, talvez seja o melhor momento da vida deles. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que, vocês aproveitem ele, de alguma maneira, eu deixo um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.